Em Serra Nesta, sexta-feira, uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Poço de Pato Branco e DENIT. O foco nesta ação é em relação ao peso transportado por veículos de carga. Uma estrutura do DENIT faz a pesagem e verifica se o caminhão cumpre o que prevê a legislação. Cada veículo de carga corresponde a um limite de peso por transporte. Nesta semana, conjuntamente com o DENIT, estamos aqui na unidade do DPRF Pato Branco, realizando a fiscalização de peso através do equipamento, que é uma balança móvel do DENIT, acompanhada por uma unidade móvel. E o objetivo dessa fiscalização é fazer a checagem de possíveis veículos de carga circulando com excesso de peso, que esse tipo de veículo pode comprometer a integridade estrutural do pavimento, gerando buracos e outros tipos de patologias que comprometem a segurança aviária. Então, através desse tipo de fiscalização, a gente contribui para a segurança aviária e também para a questão da fluidez, que são as missões institucionais do PRF. O chefe avalia os dias da operação realizada na BR-158. Eu avalio que está sendo muito produtivo, foram fiscalizados até o momento cerca de 400 caminhões. Não são todos os caminhões que são fiscalizados, é feita uma triagem em função de algumas características específicas que são observadas. E nós temos observado que existem alguns veículos circulando com excesso de carga e, nesses casos, esses veículos são retidos aqui para que seja feito o transbordo, para que ele seja liberado, aí sim, com a carga adequada ao pavimento. Ele reforça a importância de manter o peso da carga previsto para cada modelo de caminhão. Nos casos onde foi verificado o excesso de peso, o motorista orientado, a gente sabe que existem algumas empresas que, para otimizar o valor do PRF, acabam sobrecarregando a carga dos caminhões. Só que isso tem um efeito deletério no pavimento, começa a comprometer a integridade estrutural e a gente sabe o quanto esse tipo de problema pode comprometer a segurança aviária da rodovia. Então, essa fiscalização é importante em função disso. O número de veículos de carga que passam pela região é considerado alto. Nós estamos próximo à fronteira da Argentina, então aqui é um corredor logístico internacional relativo ao Mercosul. Nós temos um tráfego bastante intenso aqui, tanto de cargas vindo da Argentina quanto de cargas da própria região.